Fala galera, beleza? Vamos jogar um video game trazendo mais um vídeo aí, Red Dead Redemption 2, com mais uma dica sensacional aí. Então já deixa seu like aí pra ajudar na divulgação e pra fortalecer a conexão, e não esquece de ativar o sininho pra receber atualizações de novos vídeos. Bom, isso me remete muito à minha infância, porque isso era muito comum em alguns desenhos. Eu não sei se a geração de agora chegou a ver isso em algum desenho animado, mas era muito comum, acho que nos desenhos da Hanna-Barbera, do Pica-Pau. O nome do carrinho é Pump Trolley, e pra conseguir pegar é só ir nesse local no mapa a qualquer hora, e você vai encontrar ele parado na linha férrea. A única coisa que me ocorreu é, e se vinha um treino? Bom, eu não fiz o teste, mas se você fizer, deixa aí nos comentários o que aconteceu, me diz se ele te empurrou, se ele te jogou lá no meio do mar. Bom galera, é isso aí, vou ficando por aqui, mais um video de Red Dead Redemption 2, pra você se divertir, pra não esquecer de deixar o seu like aí pra ajudar na divulgação e fortalecer a conexão. Fiquem todos com Deus, um grande abraço, até o próximo video.